Já te falo já, já, Laércio. Gravação iniciada, parabéns. Obrigado. Vamos dar início, então, à sessão do período vespertino, do dia 28 de abril, da primeira turma ordinária, segunda câmara da terceira sessão. Para esta sessão, foram pautados inicialmente os processos dos itens 206 a 281. Porém, foram retirados os itens 210, que é paradigma, então, até o 215. 216, também paradigma, então, até o 223. 240, outro paradigma, até o 251. Também foram retirados os processos dos itens 271, 272, 275, 277, 278, 279 e 281. Processos retirados a pedidos do patrono, do contribuinte ou representante da Procuradoria da Fazenda. Nós vamos iniciar o julgamento dos processos em que há preferência em razão de pedido de participação de patronos. Vamos começar pelo item 252 da pauta, e eu já peço, então, que seja convocado o patrono, a patrona. O processo é 2016-62, o final, Santa Rita Comércio e Indústria de Representações. Por favor, então, apoio, passa a convocação da doutora Camila. Ok, presidente, para a convocação agora. Esse processo, ele é paradigma e os processos do lote repetitivo 253 a 259. Item 252, a 261 da pauta, doutora Camila Gonçalves. Se o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Está com a convocação, presidente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutora Camila. Mais uma vez. Prazer, seja bem-vinda. Prazer em vê-los. A sua participação é apenas com acompanhamento, isto, né? Com isto. Ok. O processo é um paradigma, item 252, final dele é 2016-62, da Santa Rita. Relatoria do Conselheiro Márcio. Conselheiro Márcio, então, com a palavra para o relatório. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Trata-se de pedido de ressarcimento do saldo de crédito presumido, ex-originado de aquisições de leite in natura, relativo ao primeiro TRI de 2010. O pedido escora-se no artigo 9º A da Lei 10.925, de 2004, introduzido pelo artigo 4 da Lei 13.137, de 2015. Após análise, a autoridade juridicionante emitiu o despacho decisório número 99, DRF, juiz de fora, indeferindo integralmente o pleito, por entender que os créditos reivindicados se encontravam prescritos. O despacho decisório foi assim ementado. O ressarcimento do saldo de crédito de que trata o caput do artigo 8º da Lei 10.925, poderá ser solicitado somente para créditos apurados até cinco anos anteriores, descontados da data do pedido da manifestação de conformidade. Em 21 de 3 de 2017, a interessada registrou a solicitação de juntada de manifestação, sua inconformidade para aduzir suas razões de discordância. Folha 33 a 49. Antes que houvesse o julgamento administrativo da manifestação de inconformidade, a interessada impetrou o mandato de segurança, final 3801, com os seguintes objetivos. Obter a declaração de nulidade do despacho decisório, proferido nos processos administrativos de ressarcimento, de modo a afastar a tese de prescrição dos créditos presumidos do PIS e da COFINS, apurado no ano de 2010. Obter tutela jurisdicional para que fosse determinada a autoridade administrativa a prolação de novo despacho decisório, no prazo de 30 dias, com análise de mérito acerca dos créditos postulados nesses pedidos administrativos de ressarcimento. Em caso de decisão administrativa favorável, que os valores a serem ressarcidos sejam corrigidos pela taxa SELIC desde a data de publicação do Decreto 8.533 de 2015, ou, subsidiariamente, desde a data dos protocolos de pedidos de ressarcimento até a data efetiva da disponibilização e compensação. em 18 de abril de 2017, foi concedida a liminar requerida nos seguintes termos. Determinar que a autoridade administrativa proceda à efetiva análise do mérito dos créditos adotando as medidas administrativas pertinentes. Em face da medida liminar, a autoridade administrativa procedeu à análise de mérito quanto à legitimidade dos créditos presumidos reivindicados. A interessada, cujo QNAI é 64 e A200, ou de instituições não financeiras, tem objetivos sociais a preparação, industrialização, comercialização, evasamento de leite, produto do leite e laticínios, dentre outros. Seu QNAI principal é o 10-5-2-0-0-0, fabricação de laticínios. No curso do procedimento fiscal, a interessada foi intimada a apresentar memória de cálculo, planilha detalhada, contendo relação das aquisições que serviram de base de cálculo para o crédito presumido apurado no ano de 2010, bem como a indicação das contas contábeis utilizadas para registro e controle desses créditos. Em alguns meses do ano de calendário de 2010, os valores dos créditos demonstrados pela contribuinte eram inferiores aos valores requeridos nos pedidos de ressarcimento. A fiscalização considerou tais diferenças como valores não comprovados de crédito e procedeu à glosa destes créditos. Ao analisar, por amostragem, as operações que deram origem ao crédito presumido, a fiscalização verificou que algumas aquisições realizadas junto a fornecedores de pessoa jurídica não davam direito à apropriação de crédito presumido por descumprimento dos requisitos exigidos na legislação. Abatida as glosas decorrentes dos valores não comprovados de crédito e dos fornecedores PJs, crédito não validado, o relatório fiscal apresenta um demonstrativo dos valores de crédito presumido passíveis de ressarcimento. Contudo, a autoridade fiscal destaca que, no caso em exame, não existe direito ao crédito presumido em razão da interessada ter exercido, no ano-calendário de 2010, atividade cuja legislação veda o aproveitamento do crédito presumido. Exercício cumulativo das atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura. O relatório fiscal aponta que, de acordo com as informações constantes nas notas fiscais emitidas pela interessada, parte das operações de venda de leite cru resfriado na granel foi efetuada com suspensão nos termos do inciso 2, artigo 9 da Lei 10.925. E junta, a título de exemplo, as notas fiscais eletrônicas número 3779, de 31 de janeiro de 2010 e 5995, de 25 de junho de 2010. Ao fim, conclui que, restando comprovado o exercício das atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura pela interessado, no ano-calendário de 2010, em observância ao previsto no artigo 111 do CTN, haveria vedação expressa ao aproveitamento do crédito presumido requerido. Da manifestação de conformidade, apresentada em 20 de 10 de 2017, cientificada do despacho decisório, da DRF-DH, em 21 de novembro de 2017, a interessada apresentou manifestação de inconformidade. Em seguida, passa a discorrer quanto às razões de sua inconformidade. A manifestação tece longas considerações e transcreve posicionamentos doutrinários acerca da não-cumulatividade das contribuições para o PIS e a COFINS. Argumenta que a desoneração da receita auferida na venda de derivados do leite tornou sem efeito o crédito presumido para as pessoas jurídicas que atuam exclusivamente na industrialização e comercialização desses produtos. E, para corrigir esta distorção, foi editado a MP 668, 2015, convertida na Lei 13.137, 2015, que viabilizou o ressarcimento e compensação do saldo de crédito presumido acumulado até setembro de 2015. Afirma que cumpriu estritamente o que determina a legislação e, sendo assim, teria direito ao crédito presumido postulado. Da impossibilidade da análise glosa dos créditos por amostragem, alega à interessada que a fiscalização não poderia ter glosado o crédito a partir de análises feitas por amostragem, mesmo que se trate de casos envolvendo grandes quantidades de documentos. Segundo seu entendimento, a conclusão pela existência de irregularidades na apuração do crédito deve ser pautada em provas concretas, obtidas a partir da análise integral das informações e documentos apresentados durante o procedimento fiscal. Das irregularidades quanto aos fornecedores. que respeito aos fornecedores, afirma que as irregularidades apontadas pela fiscalização, a ausência de expressão, venda efetuada com suspensão da contribuição para o PIS e da DOFINS e da especificação do dispositivo legal correspondente nas notas fiscais de aquisição, bem como incorreções quanto ao CST informados nos documentos fiscais, caracterizam-se como obrigações meramente acessórias, que caso descumpridas, não tem o condão de macular a operação efetivamente realizada. Prossegue das aquisições de leite pré-beneficiado, a manifestante requer o restabelecimento das glosas dos créditos presumidos originados das aquisições de leite cru pré-beneficiado integral e leite cru pré-beneficiado desnatado, alegando tratar-se de mera questão de nomenclatura, pois a industrialização aplicada sobre esses produtos não os descaracteriza como leite in natura, visto que permanecem em seu estado original. No equívoco entendimento fiscal quanto ao exercício cumulativo das atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, a firma interessada que a fiscalização incorreu em um erro ao interpretar o parágrafo quarto do artigo 8º da Lei 10.925, argumenta que a vedação contida naquele dispositivo aplica-se apenas às empresas fornecedoras que exerçam cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento, venda a granel e leite in natura. Não ao seu caso, que se enquadra na condição de adquirente do leite cru e não fornecedora. Sendo assim, mesmo que estas atividades estejam previstas em seus objetivos sociais, esta vedação legal não lhe alcança, o que demonstra o grave equívoco cometido pela fiscalização. Dos princípios da razoabilidade, consorcionalidade e ilegalidade, afirma não existir razoabilidade no ato que negou o seu pedido de ressarcimento, tendo em vista que cumpriu todos os requisitos legais. do princípio da verdade material, a defesa arremata que, em respeito ao princípio da verdade material, restando demonstrada a legitimidade do crédito presumido, requerido, não se pode admitir que eventuais equívocos obtêm o exercício do seu legítimo direito ao ressarcimento. Ao final, requer cancelamento das glosas realizadas e, então, reconhecer integralmente o ressarcimento do crédito presumido. A manifestação de conformidade foi julgada em procedente, sendo a decisão a seguinte e menta, no qual eu transcrevo. Inconformada, o contribuinte apresentou o recurso voluntário replicando, em síntese, os argumentos da manifestação e requerendo a reforma do julgado. É o relatório, presidente. Pode passar o voto, por favor? O recurso é tempestivo e preenche os argumentos de adissimibilidade. O presente processo administrativo fiscal trata de pedido de ressarcimento referente a saldo acumulado de crédito presumido relacionado a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite do primeiro trimestre de 2010, conforme o artigo 4º da Lei 13.137, que incluiu o artigo 9º A, a Lei 10.925. Sobre a prescrição, inicialmente alegada pela fiscalização, a decisão do mandato de segurança diz o processo administrativo final 2016-62 diz respeito ao ressarcimento de crédito presumido de PIS referente ao primeiro trimestre de 2010, conforme já dito, o decreto 8.533-2015 assevera em seu artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, que a declaração de compensação ou pedido de ressarcimento do saldo de crédito poderá ser efetuada relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação deste decreto que ocorreu em 1.10.2015. Portanto, considerando que o pedido feito em 29.03.2016 relativo a crédito apurado em 2010 não foi compreendido pelo transcurso de prazo de cinco anos, não há o que se falar em prescrição. Ao analisar o mérito do pedido de ressarcimento, a fiscalização concluiu pela negativa em razão dos seguintes motivos. Entretanto, conforme o parágrafo 4º, inciso 1 do artigo 8º da 10.925, transcrito inicialmente, é vedado a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento em venda granel de leite in natura, o aproveitamento do crédito presumido de que trata o caput do referido artigo 8º. Tais atividades estão conquidas no objeto social da empresa, transcrito no início deste relatório. Conforme a planilha, nota fiscal saída de leite anexa a ex-relatório, o contribuinte, Santa Rita Comércio Indústria e Representação, base 04903 e 056 efetou vendas de leite cru resfriado a granel no ano de 2010, sendo de acordo com as informações constantes nas notas fiscais, ou transportador do produto. Parte das vendas foi efetuada com suspensão de PIS e COFINS com base no inciso 2 do artigo 9º da Lídea 1925. A título de exemplo, juntamos as notas fiscais eletrônicas, as notas que já foi relatada no relatório. Ficando comprovado, portanto, o exercício da atividade de transporte, resfriamento e venda granel de leite natura pela empresa no ano de 2010, observando-se a interpretação literal prevista no artigo 111 do CTN à vedação expressa ao aproveitamento do crédito presumido em análise. Digo eu, após analisar a análise da manifestação de inconformidade, a Delegacia Regional de Julgamento ratificou o entendimento da fiscalização, dando aso apresentação do recurso voluntário, que ora se julga nos seguintes argumentos. Da glosa integral dos créditos sobre o suposto exercício cumulativo das atividades de transporte, resfriamento e venda granel de leite. Alega recorrente que a vedação ao aproveitamento do crédito presumido às pessoas jurídicas que exercem as atividades de transporte, resfriamento e venda granel são aplicados aos fornecedores e não aos adquirentes, como é o seu caso. Todavia, aqui transcrevo trecho, todavia, já a vedação contida no parágrafo 4º, inciso 1, utilizada pelo agente fiscal para fundamentar a causa realizada, isto, pois, de acordo com o contrato social da companhia, a mesma exerce as atividades de transporte, resfriamento e venda granel. Pois bem, em atenção ao caput do artigo 8º da Lei 10.925, as pessoas jurídicas que exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda granel, tal como a recorrente, podem deduzir do PIS e da COFINS o crédito presumido e calculado sobre o valor dos bens adquiridos de pessoas físicas ou cooperado pessoa física disposto no inciso 2 do caput do artigo terceiro das leis 10.637 e 10.833. Ocorre que, como complemento desse benefício, o legislador tomou cuidado de dispor que o mesmo aproveitamento não se aplicaria para as pessoas jurídicas que fornecem os bens dispostos no inciso 2 do caput do artigo terceiro da 10.637 e 10.833. Ora, é óbvio que a norma de vedação em questão é aplicada para os fornecedores de leite in natura e não para os adquirentes desse produto tal como a recorrente. Este é o ponto que vem sendo desconsiderado para fins de cancelamento da presente glosa. Ocorre que, conforme bem destacado pelo julgador de primeira instância, não assiste razão aos argumentos recursosais, posto que, assim, foi um entendimento ao corpo. A interessada não contesta em sua defesa que tenha exercido cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda granel de leite in natura. Afirma apenas que a vedação contida no parágrafo 4º, artigo 8º da 10.935, alcança somente as empresas fornecedoras desses produtos. No seu caso, tendo atuado como adquirente, tal dispositivo não seria aplicável. Penso que esse raciocínio é precário e converge para um único aspecto da legislação que trata do crédito presumido, no caso, as operações de aquisições efetuadas pela pessoa jurídica que postula o crédito, sem considerar que esta mesma legislação também estabelece restrições relacionadas ao tipo da atividade empresarial exercida. Com efeito, o parágrafo 4º do artigo 8º da 10.935, veda expressamente o aproveitamento de crédito presumido pela pessoa jurídica elencada nos incisos 1 a 3, parágrafo 1º daquele dispositivo. Em contrapartida, a vedação ao aproveitamento de crédito presumido pelas pessoas jurídicas elencadas nesses incisos, o artigo 9º daquele comando legal instituiu a suspensão de exigibilidade do PIS e COFINS devido nas saídas promovidas por empresas observados requisitos ali previsto, donde conclui-se que nas vendas a granel de leite in natura resfriado promovidas por pessoa jurídica que exerça as atividades do inciso 2 para 1º artigo 8º da 10.925 não é permitido acumular o beneficiamento de suspensão de incidência tributária com o benefício do crédito presumido sobre as aquisições de leite destinadas a este fim. Digo eu. Resta evidente que o entendimento mais acertado é aquele reproduzido pelo juízo de primeira instância, isto porque a legislação veda a tomada do crédito na aquisição dos produtos por essas empresas juntamente justamente porque a própria legislação suspendeu a exigibilidade do tributo nas operações de saída dessas mesmas empresas pelo que se verifica no caput do artigo 9º do mesmo diploma legal. Tentando ser mais claro, tomando como exemplo as próprias notas fiscais citadas pela fiscalização, a empresa Santa Rita Comércio ao vender leite cru refrigerado integral observando o dispositivo do artigo 9º ou seja, suspensão de exigibilidade do PIS e da Pofins por conta destas saídas recai no que dispõe o inciso 2 parágrafo 4º do artigo 8º da mencionada lei e para melhor análise do que está sendo vedado trago na íntegra o dispositivo legal. Diante o exposto e tendo em vista as atividades exercidas pela empresa, correta a conclusão de que está enquadrada na vedação do parágrafo 4º artigo 8º. nessa mesma linha de construção legislativa, cito o acordo 32-01-007-668 de relatoria do ilustre conselheiro Elcio Lafetá. Transcrevo. Se refere aos argumentos sobre o direito ao crédito presumido de PIS e Pofins frente ao princípio da não-cumulatividade, cumpre destacar que a legislação que trata a matéria prevê as exceções, sendo certo que, conforme acima destacado, o sujeito passivo não cumpre todos os requisitos legais para usufruir desse direito. Outro 5º. Há de ser observado que, além da vedação que acima foi tratada, o juízo de primeira instância destacou ainda outros objetos de glosa. Transcrevo. 3º. As glosas dos créditos presumidos originados de aquisições junto à pessoa jurídica são sustentadas, basicamente, pelo descumprimento de obrigação acessória na emissão das notas fiscais correspondentes. estas glosas foram demonstradas na planilha 01, nota fiscal fornecedores PJ, crédito não validado, anexo ao relatório fiscal. Da mencionada planilha, extraz-se que foram glosados créditos originados de aquisições efetuadas junto aos seguintes fornecedores, folha 613. Segundo o relato fiscal, as notas fiscais relativas às operações celebradas com os fornecedores acima elencados, além de não conter a expressão venda efetuada com suspensão da contribuição de físico ou fins, exigida pelo parágrafo segundo do artigo segundo da então vigente instrução normativa da SRF 660 de 2006, conseguindo um código de situação tributária CST diverso do CST correspondente às operações efetuadas com suspensão, no caso CST09. Trata do exercício cumulativo das atividades de transporte, esfriamento e venda granel, conforme já dito. Digo eu, o fato de pedir crédito sobre notas fiscais nas quais há informação de CST não sujeito a crédito, é tratado pela recorrente como uma questão acessória em conjunto com os argumentos de impossibilidade de glosa do crédito por amostragem e suposto descumprimento de obrigações acessórias e ofensas aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade do princípio da verdade material. No que se refere às alegações de eventuais ofensas a princípios dito como constitucionais, observo que não assiste a razão recorrente, visto que a fiscalização agiu nos termos previstos em lei, bem como se valeu da técnica de amostragem sedimentada na jurisprudência administrativa, ademais tratam-se de argumentos genéricos desprovidos de especificidades adequadas ao caso concreto. A questão que envolve a correta informação do CST da nota fiscal é de extrema importância para a tomada do crédito que se pretende. Caso contrário, não haveria o campo a ser preenchido e a relação de código não sairia determinante para a verificação das condições de aquisição dos produtos que, no caso, deveriam se constar como 09, operação com suspensão da contribuição. Ocorre que, conforme bem salientado pelo jogador de piso e já destacado acima, os requisitos legais devem estar integralmente presentes na operação para que seja possível o deferimento do crédito que, nos termos do que consta no artigo 170 do CTN, é necessário que o crédito seja revestido de liquidez e certeza. Concluo que, de tudo o que foi apurado neste processo administrativo e, diante da ausência de comprovação e argumentos por parte da reponente capazes de contrapor essa apuração, não há razões que justifiquem a reforma do julgado diante dos postos, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o meu entendimento. Certo. Pronto para votar, conselheiro Elcio? Eu estou sim, eu só estou olhando o que eu estou, eu descobri aqui, eu acho que nós já votamos uma dessa empresa há pouco tempo, eu só quero confirmar se é ela mesmo. Sim, se eu não me engano, a Mara pediu palavra? Vai. Para esclarecer para o doutor Elcio, ele votou um caso em que estava discutindo a questão da prescrição e o senhor afastou a prescrição exatamente pelo motivo que nós conseguimos afastar no Poder Judiciário, que naquele período estava suspenso, foi isso mesmo. E a Laticínio de Bom Gosto e a Santa Rita, que é o precedente citado pelo doutor Márcio, eles são do mesmo grupo. Aliás, eles são, na verdade, não são do mesmo grupo, é a mesma discussão, é isso. Obrigado, doutora. A Laticínio de Bom Gosto, ela está no quadro de sócios da Santa Rita. Conselheira Amara pediu a palavra? É um esclarecimento só, porque essa ação judicial, eu queria saber o trâmite dela, como é que ela está, e eu não encontrei ela no site do TRF, não estou encontrando nessa ação judicial, aí eu queria saber se ela já teve decisão definitiva. Você sabe, Camila? Essa informação eu não tenho, Mara, eu até poderia olhar aqui também, mas eu não tenho essa informação agora. Eu estou vendo o que isso eu acho. Você chegou a olhar, Márcia? Vou dar uma olhada, tá? Se eu conseguir entrar, eu ia ouvir. Pedro, uma pergunta, aqui é só aquisição de leite in natura, Mara? É isso? Só isso? Aquisição? Isso? Isso? Porque, eu estou me lembrando que tem uma lei específica, a lei do leite, tem alguma coisa que trata disso. Deixa eu ver aqui. É, esse crédito presumido de leite, não, Pedro? É. Que é isso, que o Marcio citou aí, a gente já votou aqui. Então, mas ela permite, né? Permite, claro, mas é porque nesse caso aí que o Marcio citou é que é, que ela é concomitante às atividades, né? Ah, tem. Deixa eu ver. Ah, ele não tem o crédito presumido, eu tenho outro crédito. Você está consultando, é um mandato, né? Isso. Eu já estou pronto para votar. não pode votar, porque esse daqui era só uma dúvida que eu queria tirar, mas é, não prejudica, não. Então, podemos prosseguir. Elcio, por favor. Bom, essa lei do crédito presumido, ela tem esse, um remete ao parágrafo, um remete ao outro, e provavelmente, às vezes, a confusão gerada nem é intencional, porque realmente pode gerar uma certa confusão. Mas a interpretação que eu faço é a mesma que o Márcio fez. Inclusive, eu já tive um caso recente, eu não sei se é dessa mesma empresa ou de outra, e que era essa mesma questão. Eu estava querendo dizer que lá, aquele parágrafo lá que impede que a pessoa que tem aquela atividade apura e o crédito presumido, ela quer inverter e passar para o fornecedor, dizendo que não é ela. Então, assim, eu acompanho o relator. Conselheiro Elcio, o trecho que eu transcrivi do acordo citado, ele diz, nas aquisições de insumo de origem animal ou vegetal realizada pela agroindústria, junto à pessoa jurídica que exerce um cumulativo às atividades de transporte, resfriamento e venda granel, é obrigada a suspensão da exigência das contribuições não cumulativas independente do cumprimento da obrigação acessória. Então, quer dizer, se amolda totalmente ao caso em... Mas esse caso tem uma especificidade que, diante da atividade dela, ela não pode apurar o crédito presumido, a própria lei fala, independente de qualquer outra coisa. Sim. E aí, justamente, por isso, e que consta no seu, na emenda também, independente do cumprimento de qualquer coisa. Então, esse momento que você está citando em mim aí é o mesmo assunto? É semelhante. Ah, semelhante. Então, eu já voltei. Acompanhe o relator. Ok. o conselheiro o Leonardo. Eu tenho uma lembrança, presidente. Não sei se foi no fim do ano passado que nós julgamos algo parecido, realmente. E eu acho que naquela ocasião nós trilhamos por esse... por esse caminho que está sendo dado pelo relator. Eu vou acompanhá-lo. Ok. Eu também lembro. eu acho que eu já até fiz voto, mas eu não sei se já foi julgado ou não sobre essa matéria. Mas também não lembrei. Mara? É, a gente já votou aqui. Eu acho que já teve até processo meu de leite aqui. Já teve processo do ELSO que eu lembro de leite. E a gente sempre votou nessa questão aí dos créditos. Pelo menos assim, para mim, eu acho que o assunto já foi debatido aqui na turma e eu acompanho o relator. Ok. Conselho. Localizei o mandato de segurança. Ah, sim. Por favor, Camila. Está no TRF, tá, doutora? Doutora Mara, ele está no TRF em grau de apelação. É porque a senhora não deve ter localizado porque não entrou no PJI. Ele está com o PJI. Ah, tá. É porque ele não está aparecendo aqui no... Ele está falando alguma coisa de PJE aqui mesmo. É, ele está no PJI e aí está no TRF ainda. Ah, então tá. Não foi julgado ainda definitivo, não, né? Não, ainda não. Obrigado, doutora Camila. Conselheiro Pedro. É, eu vi aqui que teve glosa de outros insumos, mas a DRJ deu provimento parcial. Então, ela provavelmente reconheceu esses outros insumos aí, né? Sobrou, então, só aquisição de leite. E eu me lembro, sim, eu me lembrei, a Mara, quando me esclareceu que o contribuinte, ele quer aproveitar o crédito básico sendo que ele aproveita esse do programa Mais Leite Saudável. Aí não tem como, né? Tem que aproveitar um ou outro em determinada operação. Acompanhe o relator. Conselheiro, obrigado. Conselheiro Arnaldo. Eu acompanho também o relator, eu estou de acordo com a interpretação. Eu só faço uma observação, Márcio. Me parece que a emenda que tu utilizaste seria melhor se tu falasse da vedação, como falou o Elcio, o conselheiro Elcio, se tu se referisse à vedação do aproveitamento do crédito e não da suspensão na saída. Eu posso... Vou dar uma lida com calma, conselheiro Arnaldo, e vejo se cabe aqui uma... Tem as duas matérias, tem as duas. Sim, mas me parece que a principal aqui diz respeito à vedação ao aproveitamento do crédito presumido. E aí estaria faltando essa emenda aqui, Márcio. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou... Eu faço essa inclusão. Não tem problema, não. Ok. Eu estou anotando aqui para dar uma olhada nesse aspecto. Conselheiro Arnaldo acompanhou, né? Isso. Acompanhei. Conselheiro Laércio. Se não me engano, também tive um processo de relatoria no ano passado que invoquei o próprio... o próprio voto do Elcio. Estou de acordo. Ok. Eu também estou acompanhando o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 252 da pauta, final 2016-62, o processo da Santa Rita Comércio e Indústria e Representações. Ele é paradigma e esse resultado se aplica aos itens 253 a 259 da pauta. O item 260 da mesma empresa, final 2016-79, também de relatoria do Conselheiro Márcio, e a doutora Camila continua nos acompanhando. Por favor, Márcio. Ok, presidente. Estou abrindo o processo. Ele é diferente. É auto de infração. É multa. Mas é multa decorrente da não homologação desse crédito? É vinculado, né? Então, vamos começar, presidente. Final 2016-79. Trata de auto de infração lavrado para constituir o crédito tributário decorrente da exigência de multa isolada em face da não homologação parcial das seguintes decomps. Está aí o quadro demonstrando as decomps. As três primeiras decomps do quadro acima elencadas estão vinculadas a um pedido de ressarcimento de crédito da Cofins relativo ao primeiro tri de 2014. relacionado ao PER final 16-60, controlado no processo 2015-11. Então, está respondendo a sua pergunta, conselheiro Pedro. As decomps restantes vinculam-se a um pedido de ressarcimento de crédito da Cofins relativo ao segundo tri de 2014. desrespeito ao PER 49-26, controlado no processo 2015-66. As multas foram calculadas à razão de 50% dos valores do débito remanescente da compensação não homologadas, consoante previsto no parágrafo 17, artigo 7.4 da lei 9.430. autuada, tomou ciência do lançamento mediante acesso à sua caixa postal, aduz a tempestividade do recurso apresentado e discorre sobre fatos relativos a este processo. Em seguida, alega que as multas aplicadas estão evadas de vício, de legalidade e inconstitucionalidade, passando a discorrer sobre os direitos fundamentais supostamente violados. Em síntese, são estas as alegações. Na violação, o direito de petição. O direito de petição, esculpido no artigo quinto da Constituição Federal, aí a linha alinhada, concede aos brasileiros o amplo direito de peticionar junto aos poderes públicos em defesa de seus direitos. A aplicação deste princípio assegura aos contribuintes o direito de acessar órgãos do poder executivo e requer por meio de via apropriada o ressacimento e restituição ou a compensação de eventuais direitos creditórios que julga deter contra a Fazenda Pública Federal. No entanto, a instituição da multa prevista no parágrafo 17, artigo 74 da 9.430 implica em óbice ao exercício deste direito, visto que a mesma penaliza os contribuintes independente da apuração de eventual fraude ou má-fé da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, ainda que se possa dizer que a sanção do parágrafo 17, artigo 74 da 9.430 seja adequada aos seus objetivos, já que se presta a afastar os contribuintes de má-fé dos pleitos de compensação, ela não se mostra necessária e muito menos proporcional em sentido estrito. Trata-se de medida excessivamente onerosa, tendo em vista que outros meios poderiam alcançar o mesmo fim, principalmente um injustificável frente aos seus efeitos colaterais. Logo, é patente à inconstitucionalidade da multa do parágrafo 17, artigo 74, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade que a permeia da violação ao direito da propriedade multa confiscatória. O artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, venda expressamente a utilização do tributo com efeito confiscatório, ou seja, impede que é pretexto de cobrar tributo seja a posse do estado dos bens do indivíduo. Face a este princípio constitucional, referida a sanção torna-se confiscatória e viola consequentemente o direito fundamental de propriedade dos contribuintes da inexistência de ato ilícito a ser penalizado. O caráter punitivo caracteriza a própria essência das multas consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso por meio da súmula 565. No entanto, a multa instituída no parágrafo 17, artigo 74 da 9.430, é totalmente desassociada da prática do ato ilícito ou infracional, visto que decorre do regular exercício do direito de peticionar perante a administração fazendária. Requerem seu pedido diante dos postos à Santa Rita que seja a presente impugnação recebida e acolhida para reconhecer a legitimidade da multa imposta no processo administrativo 216.79, anulando-se integralmente o auto de inflação questionado. A manifestação de conformidade foi julgada em procedente pelo que se verifica na emenda transcrita. Inconformada com o julgamento, o contribuinte recorre a esta instância buscando a reforma do julgado repetindo as razões já expostas na manifestação de conformidade é o relatório. Prossigo, presidente? Sim. A controvérsia originou-se em auto de infração lavrado para constituir o crédito tributário decorrente da exigência de multa isolada em face da homologação parcial de declaração de declarações de compensação com base em pedido de ressarcimento registrado sobre o seguinte PAF final 2015-11 e 2015-66 referente a cofins dos primeiros dos trimestres primeiros e segundos de 2014. Os aludidos processos administrativos portanto são definitivos em razão de sequer ter sido instaurado o contencioso conforme restou consignado em consulta realizada ao comprote está aí o status destes processos situação arquivado a recorrente defende-se da autuação alegando a inconstitucionalidade da multa em razão de decisão pendente de julgamento do STF sob o tema 736 que engloba os demais argumentos recursais que tratam de afrontas constitucionais a autoridade fazendária justificou a autuação utilizando-os do seu dever de fiscalizar e aplicando o que está previsto no parágrafo 17 artigo 74 da 9 430 que assim preceitua trago dispositivo legal como se vê a legislação não abriu ao aplicador da lei a análise quanto à licitude do pedido de ressarcimento não homologado a lei prevê apenas a possibilidade do pedido e a multa em caso de não homologação de modo que não está presente como requisito a caracterização de má fé o percentual aplicado também não cabe ao aplicador a redução ou análise quanto ao seu caráter ser ou não confiscatório trata-se de valor previamente expulado e de conhecimento de todos os envolvidos neste tipo de operação de modo que não houve e não há surpresas quanto à sua incidência em respeito aos princípios constitucionais e tributários da legalidade e anterioridade importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796 939 conforme emmenta está aí nesse sentido em que pese o tema estar pendente de análise na Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade não se tem ainda uma decisão definitiva bem como não se sabe os efeitos atribuídos por essa decisão futura de modo que cabe a este julgador se posicionar em referência ao que já se encontra simulado por este tribunal administrativo em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela recorrente aplicando o entendimento da súmula CARF número 2 onde ao CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária sobre o cabimento da multa isolada prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da 9.430 o tema tem sido julgado no CARF conforme precedentes a seguir então trago precedentes nesse aspecto diante do exposto nego provimento ao recurso voluntário é como eu voto Elcio está pedindo palavra não estou querendo votar agora eu confundi se era a mão ou não pode votar Elcio eu olhei aqui os processos das compensações os débitos não compensados já foram inscritos em ditativa então não tem como é isso mesmo o encaminhamento está correto acompanhe o relator ok Leonardo diante da definitividade dos outros processos acompanhe o relator Mara o relator Pedro também Arnaldo qual relator? Laércio o relator eu também com o relator então decisão unânime negar provimento ao recurso voluntário esse é o item 260 da pauta processo final 2016-79 da Santa Rita na sequência outro processo da Santa Rita final 2018-81 também conselheiro Márcio e o acompanhamento da doutora Camila com a palavra conselheiro Márcio obrigado presidente só terminando de fazer a abertura aqui o processo esse caso aqui também também trata-se de auto de infração relativo a exigência também de multa isolada em face da homologação parcial das seguintes decomps também listadas aí semelhante ao anterior alega preliminarmente suspensão de exigibilidade do lançamento da inconstitucionalidade da exigência imposta das sanções políticas da inexistência de ato ilícito a ser penalizado da inaplicabilidade da nova redação conferida no parágrafo 17 artigo 74 da inadmissibilidade da incidência de juros antes do trânsito em julgado administrativo do pedido que se determine o apensamento dos presentes exaltos aos processos de crédito finais 2014-91 2014-35 até o julgamento deste uma vez que em sendo revertidas as glosas lá discutidas e homologadas integralmente as decomps atreladas aos PER finais 0398-9879 consequentemente a multa aqui em exigência não subsidirá a delegacia regional de julgamento ao apreciar a impugnação manteve o lançamento está aí a emenda inconformado o contribuinte apresentou recurso voluntário que ora se julga em síntese os mesmos argumentos da sua impugnação então preliminar com pedido de suspensão de habilidade todos aqueles requisitos que já já disse anteriormente é o relatório presidente voto então o recurso é tempestivo preenche os demais pressupostos de admissibilidade e conforme relatado o presente processo administrativo fiscal trata de auto de infração a exigência de multa isolada em face da não homologação parcial das declarações preliminarmente o contribuinte requer a suspensão do julgamento do presente processo porque alega haver relação direta entre o resultado dos processos administrativos que tratam das declarações de compensação com o que se julga que trata de auto de infração em razão das referidas é de comps considerando que o valor da multa será aplicada em razão de não homologação de compensação é calculado sobre o valor não homologado cabe analisar a decisão definitiva dos processos finais 2014-91 2014-35 conforme requerido pela recorrente em análise ao sítio do CARF verifiquei que os processos referidos foram julgados sob a sistemática de recurso repetitivo e estão com embargos de declaração pendentes de julgamento os embargos buscam atacar os acordos números 330209 009 422 e 3302009 421 que julgaram parcialmente procedente a manifestação de inconformidade do contribuinte nos seguintes termos trago trecho entendo pela dependência do julgamento dos processos de compensação para proferir uma decisão justa destes autos que tratam do lançamento em razão das declarações de compensação supostamente indevidas diante do exposto concluo pela realização da diligência no sentido que este processo seja devolvido da unidade de origem para que se aguarde o julgamento do processo final 2014 91 2014 35 devendo retornar a esta turma com a decisão definitiva deles é o voto eu tenho uma dúvida sobre esse dispositivo por que que nesse caso aqui não manda para aquele setor do CAF para guardar o é o senhor você já tem razão eu já vou eu vou ajustar tem um nome eu acho que eu esqueci agora mas a gente sempre faz isso DIPRO pois é sabe o que que eu acho quando nesse caso nesse cabe direitinho aqui não eu li ali eu falei eu esqueci de mencionar isso vou estar ajustando ali para DIPRO é eu estava é que antes dessas palavras finais Márcio sim eu estava imaginando outra situação e aí até propus uma alteração no seu dispositivo eu estava imaginando que dependeria da unidade de origem a conclusão dele e a definitividade lá mas não é a definitividade depende da decisão dos embargos que está no CAF então aí seria sim aguardar na DIPRO só uma questão eu olhei os processos os embargos não foram admitidos mas a procuradoria entrou com recurso especial e ainda não foi analisado a admissibilidade sim Mara pediu a palavra é o que eu estava pensando aqui tem essa possibilidade de sobrestar na DIPRO agora assim se você pensar que a matéria aqui é sobre a possibilidade de aplicar a multa ou não também seria possível a gente dar uma decisão dando parcial provimento para que a multa seja calculada em cima do que for restar definitivo de crédito entendeu para não vai ficar uma decisão líquida a questão aqui é só o cabimento da multa não e a gente já votou que a multa cabe então assim a multa vai ser cobrada agora só falta cocular o quanto da multa é por causa dessa sua dúvida Mara que eu levantei a questão porque se você pensar bem na hora que finalizar o processo é para onde? é para a delegacia aí a DIPO vai mandar retornar o processo da multa para a gente a gente vai ter que baixar a inteligência para a delegacia colocar o resultado se você pensar em termos práticos não justifica tem sentido tem sentido eu estava pensando falando assim gente se a gente já manda uma decisão para a delegacia falando assim a multa é aplicável calcula em cima do crédito que restar definitivo aí eu passei ao provimento e se fosse uma questão assim que estivesse envolvendo ainda que é uma questão de direito né havendo prova alguma outra coisa Mara inclusive já houve época na turma que esta era a decisão que se dava a gente já fez muita decisão aqui eu já votei de voltar para a unidade eu não dá de calcular lá presidente você vê alguma implicação nesse sentido não desde que a redação seja seja exata no sentido de de no alto aplicar o resultado e aí aí você tem que falar na proporcionalidade da da manutenção ou não da homologação né a gente tem sim só adequar a redação mas é sim concordo que é plenamente possível uma decisão em que o alto seja calculado proporcionalmente em razão ao que for homologado da homologação proporcional à homologação decidida nos processos tais ao que não foi homologado né ao que não foi homologado é o que restar é o que restar não homologado a questão é a seguinte sempre o o em qualquer fase que esteja o processo sempre é possível três decisões no processo de do crédito homologação total parcial ou não homologação apesar de que em qualquer deles quando se tornar definitivo tá a proporção continua é cem é zero ou aquela que tá no meio das duas entre as duas o caso aqui é no que restar não homologado não homologado restar não homologado tá perfeito você você redigiu algo aí ou ele trouxe o Márcio trouxe a descrição do mérito ali no voto dele o mesmo do voto anterior né Márcio da manutenção da multa a verdade Mara é isso aí tinha dois processos eu peguei um que tinha o mérito tá lá tá lá o mérito aí eu altero o dispositivo diga Leonardo um esclarecimento este encaminhamento está sendo dado pelo fato do processo ter tido decisão no CARF é porque sofreu um embargo né conselheiro Elso até comentou agora que o embargo foi rejeitado e agora foi a procuradoria não é isso conselheiro Elso foi porque mês passado nós julgamos agora é recurso especial que está pendente é eu vou até também ajustar porque na ocasião que eu vi eu não tinha visto esse novo status do processo porque mês passado nós julgamos processos em que foi feita a diligência salvo se não me engano mês retrasado nós temos julgado no sentido da diligência mas eram processos que ainda não estavam distribuídos no CARF não esse a minha indagação é se este novo encaminhamento está sendo dado pelo fato de ter tido decisão no CARF é isso? sim Leonardo mas também nesse caso aqui existe uma diferença que eu vejo dos anteriores que a única discussão aqui é se a multa é possível ou não é que a discussão da constitucionalidade da multa que a gente acabou de discutir agora não se discute o quanto então a gente só está discutindo pode a multa ou não pode pode então pode a multa então podendo a multa a unidade vai calcular a multa porque os dois processos tinham cálculo de valor também mas é que a parte pediu aqui a suspensão até a decisão definitiva outros outros não foi isto? houve uma preliminar é preliminar mas a gente pode votar essa preliminar não acatando essa preliminar eu acho que tem três opções de dissolução aqui a original do máximo que é baixar a indirigência para a delegacia no final do outro processo juntar o resultado na minha turma anterior a gente sempre fazia dessa forma tem a da DIPRO que já é conhecida que a gente tem adotado ultimamente e essa que a Mara todas as três do meu modo de ver são válidas agora eu acho que essa da Mara ela é a mais ágil ela é a mais ágil todos os três vão chegar no mesmo resultado uns de maneira mais lenta e outros de maneira o único risco dessa sua Mara é do processo final do crédito chegar na delegacia com o resultado e o da multa ficar lá esquecida poxa mas aí é desorganização da delegacia é por isso que eles criaram essa questão de pôr na DIPRO que a DIPRO obrigatoriamente manda pra gente aquele processo de encaminhamento no último que eu fiz eu fiz dessa forma encaminhando para a DIPRO é eu acho que podia manter manter com encaminhamento a delegacia a delegacia não tem controle dos processos dela não que eu saiba tem porque quando ele for a delegacia ele fica mais definitivo aí já tem o resultado final problema eu só vou fazer o ajuste para a DIPRO porque eu não tinha colocado inicialmente para a DIPRO é bom que eles voltam juntos é eles vão caminhar juntos é que na verdade é um sobrestamento eu não me importo com essa solução não eu concordo todas as três soluções são possíveis eu vou fazer o julgamento do recurso de indiligência para determinado o seu sobrestamento na DIPRO para aguardar o julgamento definitivo dos processos tais Leonardo você está aberto com a ata de vez passada onde tinha essa situação só para ver se deixa eu pôr aqui eu posso abrir aqui presidente só um momento ó pela palavra sobrestamento em março não tem já 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 ali sobrestamento né só se for DIPRO vamos ver não é sobrestamento ela sobrestar tem tem sim e é seu da é é é é a decisão que demos lá o mês passado foi resolve os membros do colegiado sobrestar o julgamento do presidente feito na DIPRO até que o processo tal seja julgado em definitivo no CART vamos vou colocar a mesma retação perfeito em regime de votação bom primeiro o março está concordando com essa redação né perfeito presidente estou sim elcio ok eu já tinha manifestado leonardo acompanho o relator Mara com o relator Pedro acompanho Arnaldo com o relator Laércio com o relator eu também então doutora Camila decisão 261 é essa tá ótimo como? não não entendi sobrestamento né sobrestamento né na DIPRO até que o processo final 2014 91 e 2014 35 seja julgado em definitivo no CART tá ótimo muito obrigado canceleiros bom trabalho aí a todos obrigado obrigado bom encerramos o primeiro primeira sequência de processo que tinha acompanhamento o próximo é o 280 280 280 é o Laércio é o embarco da fazenda e é interessado a Unimed de Campo Grande haverá sustentação pessoal preferem um intervalo por favor então por favor apoio vamos interromper é o o o o o o o Obrigado.